Música De devedor a credor do Banco do Brasil. O caso de um cliente do novo escritório que contraiu um empréstimo com o Banco do Brasil ainda na década de 90, por dificuldades financeiras, não conseguiu adquirir esse empréstimo na época, e o banco acabou entrando com a ação judicial para cobrar essa dívida, ali em 97. Até o ano 2000 entrou com o revisional, foi discutindo a dívida, até que chegou um projeto do governo, que era o PESA, um programa de securitização das dívidas rurais, que ele conseguiu fazer um alongamento e um parcelamento dessa dívida na condição que encaixava de acordo com a rentabilidade da atividade dele. E então esse produtor fez o adimplemento integral dessa dívida, pagou 100% do valor que era devido, como condição do acordo deveria ser feito o levantamento de uma penhora que havia sobre uma fazenda, e uma segunda fazenda permaneceria em garantia até a liquidação dos juros. Uma vez liquidado 100% da dívida, de tudo o que deveria ser pago, passados alguns anos, o banco, por um descuido ou uma má-fé, talvez muito grande, ele desarquivou esse processo de execução e reiniciou a retomada desse processo em face do produtor rural, exigindo hoje o valor atualizado de 15 milhões de reais, penhorando uma fazenda que já havia sido liberada, penhorando mais de 7 veículos daquele produtor, e então nós apresentamos recentemente uma defesa nesse processo, solicitando ao Poder Judiciário que determine a remessa de volta desse processo ao arquivo, que seja feito o desbloqueio imediatamente desses 7 veículos, que seja feito o desbloqueio dessa segunda fazenda, e bem como e principalmente que o banco seja condenado a pagar em dobro aquela quantia que ele está cobrando indevidamente, que é uma quantia que já havia sido paga e que a cobrança é flagrantemente indevida. Então caso você esteja sendo cobrado por uma dívida em que parte dela ou a integralidade dela já tenha sido paga, você tem o direito de pedir não só que seja cessado aquela cobrança indevida, mas também que o seu credor seja condenado a lhe pagar uma indenização correspondente ao dobro do valor que ele está cobrando indevidamente. São esses os breves esclarecimentos que gostaria de fazer sobre esse assunto. Caso tenha alguma dúvida, procure um advogado especialista. Muito obrigado!